Olá meus amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é muito importante Você pode ver aqui atrás de mim uma porta que está fechada Eu quero falar sobre a porta hoje, e o texto é Apocalipse 3, versos 7 e 8 Que diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta A qual ninguém pode fechar, que tens pouca força Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome Esse texto faz parte de uma mensagem muito especial Que Deus enviou à sua igreja justamente no sexto período Ou seja, a igreja cristã passaria por sete fases E na sexta fase, Jesus manda esta mensagem Eu diria que esta é uma mensagem para os nossos dias também É uma mensagem para cada ser humano O texto é muito claro Deus está dizendo que ele coloca diante de nós uma porta aberta E quando ele abre, ninguém fecha Mas quando ele fecha, ninguém abre Que porta é essa? Quando você vai para João 10, verso 9 Jesus mesmo revela Ele diz assim Eu sou a porta Portanto, Jesus é a própria porta da graça É a própria porta da salvação E ele está dizendo Quando ele abre essa porta, ninguém pode fechar E quando ele fechar, ninguém poderá abrir Você sabe que hoje Jesus está no céu, à direita do Pai Intercedendo por nós Enquanto Jesus estiver intercedendo por nós Essa porta estará aberta E ela vai continuar aberta Durante todo o tempo em que Jesus permanecer lá Fazendo o seu ministério de intercessão Mas a Bíblia também diz que Em breve, Jesus sairá do santuário E essa porta vai se fechar Como essa que está aqui atrás de mim E que já está fechada Bom, o tempo passa muito rápido A vida passa muito rápida E nós não temos tempo a perder A pergunta é Se você fosse, por exemplo Julgado hoje Se você morresse hoje Se hoje fosse o último dia de vida Você estaria dentro Ou estaria fora? Essa porta foi aberta para você Você entrou? Você aceitou? Aliás, eu tenho uma outra pergunta E a porta do seu coração? Está aberta ou está fechada? Está fechada ou está aberta? Hoje é o dia de você abrir a porta do coração Para Jesus entrar E se ele entrar no seu coração Com certeza você terá a salvação garantida Deus te abençoe Um ótimo dia Em nome de Jesus Amém